Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Mari do Dicas Simples trazendo aí dicas de economia. E a nossa dica de hoje é uma pasta em gel com açúcar e vinagre. Uma pasta tipo a barra de mercado, pra você poder vender ou pro seu uso pessoal. É muito simples e muito fácil de fazer. Quer aprender a fazer essa receita? Então, bora comigo pro passo a passo. E aqui na minha vasilha tem 300 ml de água em temperatura ambiente. Estou acrescentando 300 gramas de soda em escama. Eu estou usando a 98%. Misture bem, pra ir soltando esses gruminhos, né? Pra facilitar, pra dissolver. Usem materiais de proteção, faça em local arejado, longe de criança e animais. Não aspire esses gases que saem daí, porque é prejudicial à saúde, tá gente? Aí, dê uma boa misturada e vocês vão reservar num cantinho e nós vamos passar pra outra parte da receita. E eu uso essa soda aqui, ó. Escorpião. E aqui, eu tenho 2 litros de óleo. O meu é um óleo usado. E vou acrescentar 200 ml de vinagre. Eu estou usando o vinagre de limão. Você pode usar aí o de maçã, o de álcool, o que você tiver, tá? O vinagre, ele ajuda aí a potencializar a nossa pasta, ajuda a eliminar o cheiro do óleo que é usado. E vai ajudar na limpeza, né? Das nossas vasilhas. E ele também tem alto poder aí, desengordurante. Aí, nós vamos colocar. E vamos misturar bem. Dei uma misturada. Agora, gente, eu vou acrescentar 1 litro de álcool. Eu vou usar o etanol. Quanto maior a porcentagem, melhor vai ficar a sua pasta, tá? E agora, vamos misturar bem. Aqui, gente, tem 200 ml de água. Estou colocando 200 gramas de açúcar, que vai formar a nossa glicerina. Além de proteger as mãos, vai dar aquele brilho nas nossas vasilhas. Aí, você vai misturar bem. Dá uma dissolvida nele aí. Depois, pode colocar, porque nós vamos ter que encher bem aí esse óleo, né? Aproveitar tudo. E agora, vamos misturar bem. Agora, gente, eu venho com a minha soda, vou colocando e vou misturando bem. Eu deixei o vídeo acelerado, porque demora um pouquinho. Pronto. E você percebe que começa a mudar de cor. E já vai deixando aí aquele joinha, que isso é muito importante pro canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve e não esquece. Ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos que eu vou postar. Vou tirar essas vasilhas daqui. E agora, é terapia. Não adianta me perguntar quanto tempo dá, não, porque isso vai variar muito de uma receita pra outra, devido ao óleo, soda, temperatura. É só ter paciência que dá certo. Se você quer fazer terapia... Uh, tô falando errado. É só pegar um dia que você tá afim de fazer uma terapia e fazer essa receita aqui. Não, meu Deus, não que saque, hein? Ó, tô te xingando aqui. Ó, tô te xingando. Ó, tô te xingando aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto